Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos direto para o nosso boletim informativo com as últimas notícias do auxílio emergencial. Eu já peço o apoio de todos vocês que é muito importante para que eu continue trazendo os vídeos aqui para vocês diariamente com as notícias e novidades que temos sobre o auxílio emergencial. Então já clica no like aí, não saia do vídeo sem clicar no gostei, não saia do vídeo sem assistir até o final porque temos informações exclusivas. Ative também o sininho de notificações para não perder nada. Assim que eu enviar um novo vídeo, você vai receber a notificação caso você tenha ativado. Siga também no Instagram que vai estar aí na tela. Quando atingirmos 5 mil seguidores, vai ter um sorteio de 500 reais. Então se você não seguir, você vai ficar de fora. Siga aí no Instagram que você já vai estar concorrendo. Basta você seguir lá, compartilhe também com seus amigos para que chegue rapidamente a esses 5 mil seguidores. Bom, sem muita delonga, sem muito papinho porque temos muitas informações nesse vídeo. Nos comentários desse vídeo, eu já quero que você comente o que você acha dessa situação toda, quais são as decisões que você acha que vai ser tomadas nessa semana. O seu comentário é muito importante e mostra para o YouTube que a gente tem uma relevância e divulga o vídeo para mais pessoas. Então compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário. Eu vou ler os comentários e vou dar um like aí nos comentários mais influentes. Que tiver mais likes aí, eu vou dar um coraçãozinho para mostrar que eu estou lendo todos os comentários. Então escreva aí nos comentários qual a sua opinião. Fiquem comigo até o final e vamos para as notícias de hoje. Bom, Bolsonaro ontem à noite convocou uma reunião de urgência para discutir o agravamento com as consequências do corona e aumento também da pandemia em diversos estados e medidas para o auxílio emergencial. Essa reunião aconteceu ontem à noite, como você pode ver aqui na foto. Temos aí o Paulo Guedes, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Bolsonaro, Arthur Lira, presidente da Câmara, entre outros aí, ligados nessa questão relacionada ao auxílio emergencial. E o que foi tratado que aconteceu ontem? No momento em que o país está em ameaça de colapso, com UTIs lotadas e governadores adotando medidas restritivas, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para dizer que tratou neste domingo, em reunião no Palácio da Alvorada, de vacinas contra a Covid-19, a situação da pandemia e ações para ajudar a economia, com uma prorrogação do auxílio emergencial. Fontes ligadas ao governo e também ao G1, no site da Globo, informou que nessa reunião foi tratada as principais questões aí devido a esse agravamento da pandemia, como valores do auxílio emergencial, já que os deputados têm dito dia após dia que não aceitarão esse valor, que já foi confirmado de R$ 250,00, né? Que o valor de R$ 250,00 já foi confirmado e agora a luta dos deputados é para aumentar esse valor. Então, com esse agravamento da pandemia, Bolsonaro reuniu os dois presidentes da Câmara do Senado e Paulo Guedes para tratar essas questões dos valores. Além disso, após essa reunião, Bolsonaro postou em seu Twitter, né, que esteve nessa reunião e os assuntos tratados foi esse mesmo que a gente acabou de mencionar. Vacina, auxílio emergencial, PEC emergencial, emprego e a situação da pandemia. E temos a mesma foto que foi tirada aí pelo site oficial da Globo. Rodrigo Pacheco também comentou após sair dessa reunião e disse o seguinte, Em reunião neste domingo com o presidente Bolsonaro, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com Paulo Guedes e entre outros, reafirmei que é preciso mantermos o foco no atendimento aos doentes, na vacina e no auxílio. Nada é mais importante. Bom, dito isso, essas informações iniciais que eu precisava falar para vocês porque são notícias também. Temos aí a live completa do deputado federal André Janones que fala sobre os bastidores do governo, sobre essa prorrogação, como vai proceder essa semana que promete ser decisiva aí para a questão do auxílio emergencial e diz que os deputados não aceitarão valores menores do que R$500. Para negociação, eles vão estipular R$500, tentando chegar aí nos R$600. Eles não aceitarão de forma alguma valores baixos, ainda mais por conta desse agravamento da pandemia que faz com que as pessoas tenham necessidade de permanecer em suas casas. Mas se não tiver auxílio e com valor alto, é impossível que as pessoas fiquem em casa porque elas têm que se sustentar e a grande maioria tem que trabalhar para pôr comida na mesa. Então veja só na íntegra o que André Janones diz que vai acontecer nessa próxima semana em relação aos valores, situação das mães-chefes de família e também do Bolsa Família. Por enquanto, nesta segunda-feira, é o que temos de novidades. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like no vídeo que é muito importante. Vamos atingir ainda hoje 5 mil likes nesse vídeo. Não se esqueça de seguir no Instagram. Se você não seguir no Instagram, você não vai concorrer aí a R$500,00 quando atingirmos 5 mil seguidores. Você seguindo, você já está participando. Então siga e fiquem agora com a entrevista completa do deputado André Janones. Agora vamos falar do auxílio emergencial de fato. Vamos falar aqui sobre a expectativa do valor das parcelas, do recebimento do Bolsa Família e das cotas em dobros para as mães monoparentais, conhecidas popularmente. Não gosto dessa expressão, mas é o que todo mundo conhece como mãe solteira. Senta o dedo, compartilha a live. Muita gente me perguntando sobre o valor do auxílio, sobre a cota em dobro e sobre o Bolsa Família. Bom, vamos lá. Cota em dobro para mães monoparentais. Nada foi falado ainda. Eu vou estar essa semana com o presidente do Senado e vou buscar informações acerca disso. Isso não foi debatido ainda. Segundo ponto, aí duas coisas diferentes aqui. Valor do auxílio é se os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Sobre os beneficiários do Bolsa Família serem incluídos ou não, eu tenho 90% de certeza que eles serão incluídos. 99, por que eu não falo 100? Porque não bateu o martelo. Ninguém se posicionou de forma oficial falando que os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Mas por tudo que a gente tem participado, a minha ida lá no Ministério da Economia, as nossas idas na Câmara essa semana, todas as reuniões que a gente fez, é fato, os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Eu não posso dar 100% de certeza. Tem alguns irresponsáveis aí, jornalista, que às vezes falam, mas é verdade, já está confirmado. As pessoas de fora podem afirmar antes de ter certeza. Eu não posso, porque eu perco a minha credibilidade. Eu estou como deputado federal, eu faço parte do Congresso Nacional, eu voto nessas matérias, eu não estou só informando. Então, se eu der uma notícia aqui para vocês que ainda não está confirmada e depois ela não for real, a minha credibilidade com vocês vai embora. Então, eu tenho muito cuidado antes de confirmar as informações. Então, não é 100% de certeza ainda que os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos, mas está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Está mais de 90% certo que serão. A não ser que tenha uma reviravolta, um revés aí, tudo indica que serão. Vamos com calma, mas está caminhando para confirmar. Terceiro ponto, valor do auxílio. Muitas matérias noticiando que vai ser 250 reais. 250 reais já foi conquistado. A nossa luta agora é para aumentar. Março do ano passado, o governo federal, o ministro Paulo Guedes, queria dar 200 reais. Quando chegou no Congresso, a gente brigou, batalhou, foi uma guerra dura, mas a gente foi e conseguiu chegar até 500 reais. Aí a gente fechou em 500 reais o ministro para não ficar para trás, porque só pensa em fazer política e ferrar com o pobre. Foi lá e aumentou 100 reais para falar que a última palavra foi dele, que ele conseguiu 600. Mas o ministro queria 200 reais. Então, 250 já está conquistado, mas a nossa luta é para ser mais. Eu não vou conformar com 200 reais, eu não vou ceder e eu vou me doar, gente. Eu vou me doar o máximo que eu puder, até a minha alma dentro daquela câmara. Se precisar de eu morar lá, a hora que a matéria chegar na câmara, eu vou morar lá. Se precisar de eu dormir dentro do plenário, eu durmo dentro do plenário, mas eu não vou desistir de lutar para que seja um valor maior. A gente quer no mínimo 500 reais. Claro que o ideal é 600 reais, mas para a gente ter uma margem de negociação, o mínimo que a gente aceita é 500 reais no valor do auxílio emergencial. Só passar para vocês agora o trâmite, antes de eu ler os comentários aqui, só passar para vocês os trâmites. Essa semana está prevista a votação da matéria no Senado Federal. Então, é muito provável que haja votação no Senado Federal e aí vai para a Câmara dos Deputados. Acredito eu que já na outra semana. É uma expectativa de ir até nessa, mas é muito improvável. O que está pintando é que vá na outra semana, na semana do dia 8, dia 8, segunda-feira, sessão na terça, dia 9. Seria mais ou menos essa a data que a matéria chegaria na Câmara. É aí que eu vou precisar de vocês. Aí a briga é conosco. Porque enquanto está lá no Senado, são os senadores que decidem. Então, a gente só pode pressionar, conversar, ir atrás do presidente do Senado, conversar com ele, conversar com outros colegas senadores. Essa articulação política a gente pode fazer. Agora, lutar mesmo, ser protagonista, brigar, falar pelo povo brasileiro, é a hora que a matéria estiver na Câmara dos Deputados. Na hora que estiver na Câmara, eu preciso de vocês. Aí nós vamos mobilizar, nós vamos parar esse país, se preciso for, mas nós vamos brigar até o último instante para que esse auxílio seja de, no mínimo, R$500. Essa é a nossa luta, a minha, a sua e é de todo o Brasil. Estou contando com vocês. Esse é o caminho. Aí lá, pessoal, vou usar a tribuna, vou falar, vou brigar, vou tentar negociar, vou tentar articular, vou apresentar projeto, eu vou brigar por vocês até o último segundo, para que a gente possa chegar aí nesse valor mínimo de R$500.